Há alguns anos atrás, eu vivia pelos corredores da Rádio Nacional tentando uma oportunidade, um programa muito famoso de um animador muito famoso Paulo Gracindo Uma trajetória de vida que se confunde com a história da comunicação brasileira A rádio novela que o Gracindo fez estabeleceu um padrão de atuação um jeito de representar que virou um padrão para o país Paulo Gracindo, para mim, continua sendo aquele ator que a gente deve procurar imitar, se for possível É muito difícil imitar Eu não sei por onde vou, não sei para onde vou Sei que não vou por aí Paulo Gracindo, o bem amado Aqui, no canal Curta Eu fiquei seu fã